Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E venho trazer para vocês mais um unboxing aqui no canal, dessa vez estou com ele aqui, Nike Precision 6. Olha lá, pessoal, aquela caixinha toda detonada laranja ali, é ele. Se você já está afim de comprar esse tênis, vou deixar o link dele com preço promocional na descrição desse vídeo. Então não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou dar todas as minhas impressões com esse tênis nas mãos, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. E agora aqui, pessoal, mostrando a caixa para vocês, o tênis Nike Precision 6, a sexta versão aí do Precision. Você já nota aí que a caixa está toda detonada. A gente nem pode falar que é a transportadora que fez isso aqui, porque o papelão aqui que veio nessa caixa é bem fininho também. Olha só o estado que veio essa caixa aqui para mim. Caixinha do tênis aqui da Nike. Olha só o estado dessa caixa. Parece que ela foi atropelada. Isso aqui é a lateral dela. Aqui, pessoal, está o rótulo Nike Precision 6. 9,5 Estados Unidos. Tamanho para o Brasil aqui é o 41 e ele é fabricado aqui mesmo no Brasil. Tênis aí que é masculino, vermelho e preto. Vamos abrir a caixinha aqui para vocês. A caixa toda detonada. Olha só o papelzinho de seda também está meio rasgado. Não é meio, não. Completamente rasgado. Papelzinho de seda simples. E olha só aqui. Está aqui o tênis Nike Precision 6. Esse aqui é o pé esquerdo. Olha o papelzinho lá dentro. Preenchimento. E aqui nós temos o pé direito. Aqui está a etiquetinha da Nike. Deixar essa caixinha detonada para lá. Jogar até fora essa caixa depois. Mostrando aqui para vocês o pé direito. Eu já arranquei a etiqueta. Já arranquei ali o preenchimento. Olha só. Esse aqui é o lado externo do tênis. Na parte lateral externa aqui do tênis. Essa aba de borracha. Muito interessante nesse modelo. Temos aqui o suuxo bem grande. E um material plástico. Brilhoso. Você vê que ele é bem brilhante. Dá um aspecto de um tênis premium. Tem até aqui no meio uma borracha também. Que é bem brilhosa. Gostei muito desse efeito que eles colocaram aqui nesse tênis. Aqui é a entressola. A mesma entressola que vem no Precision 5. Com o suuxo lá no fundo também. Esse aqui é o lado externo do tênis. Você vê sobreposições. Materiais diferenciados. Esse aqui é um material. Esse aqui já é outro. Aqui mais perto dos passadores. Eles já colocam outro material. Aqui nessa parte de cá. Eles já colocam outro material. Material mais plastificado. Um tecido mais plastificado. Olha só. Isso aqui é uma napa que eles colocam aqui. Muito interessante esse tênis. Esse tênis ficou com um visual muito legal. Muito bonito. Falar primeiramente aqui de cadarço pessoal. Ele tem o cadarço flat. Como no Precision 5. Eu tenho o vídeo do Precision 5 no canal. Se você quiser assistir lá. Dá uma moralzinha para mim. Assiste o Precision 5 lá também. A versão do Precision 5 que eu fiz foi a branca. O cadarço aqui do Precision 6. É feito com um tecido mais reforçado. Do que o cadarço do Precision 5. Então esse cadarço é flat. Como no Precision 5. Só que ele é um material melhor. Um material que parece ser mais resistente. Nós temos aqui 6 passadores nesse tênis. Passadores que também são achatados. Olha só. Isso é interessante. A gente vê um passador em formato de argola aqui também. Temos aqui um passador na língua. E olha só o que é colocado aqui na língua. É um símbolo triangular. Tênis que eu achei que ficou muito bonito. Essa quantidade toda de sobreposições. Olha só aqui o lado interno do tênis. Com essa sobreposição aqui em Napa. Em 3D. Você vê que é um efeito muito legal. A entressola e o solado é o mesmo do Precision 5. Aqui nós temos um suuxo mais simplificado. Ele não vai ser brilhoso como o suuxo do lado externo. Você vê que ele tem essa linha que não encontra com a outra. Olha lá. Assim ficou muito legal. Outra sobreposição aqui. O problema que eu vejo nesse tênis aqui. Falando de cabedal agora pessoal. É das colas que ficam aparentes aqui nesse tênis. Você vê cola aqui. Como eu havia mostrado. A gente vê uma colinha aqui também. Colas aparentes aí. Olha aí outra colinha. Que fica aqui a amostra. Tênis preto também sempre evidencia muito a cola. A gente tem mais cola aqui no outro pé. Então assim é uma coisa que não tem como evitar. Apesar dessas colinhas que a gente vê pontuais. O tênis é muito bem construído. Muito bem acabado. Gostei muito aqui do acabamento desse tênis. Apesar dessas colinhas. O tecido aqui desse cabedal pessoal. É um tecido que como todo tênis de basquete. Ele é robusto. É um tecido aqui que não é respirável. A gente vê aqui um tecido mais áspero. E isso é normal em tênis de basquete. Falando aqui pessoal agora de contraforte. Olha só um contraforte que não é muito dedicado. Olha só onde é que vai a climpagem dele aqui. Você aperta aqui. A gente vê que essa climpagem não é tão reforçada. Mas é satisfatória sim. Aproveitando para mostrar aqui a traseira do tênis. A gente vê aqui o sinal da costura que eles deixaram. A amostra nesse tênis. Aqui na parte de cima você vê essa capinha que eles colocaram aqui. Essa capinha vermelha. Aqui embaixo na entressola nada escrito. Como acontece no Precision 5. Falando aqui de colar pessoal. Vamos falar da língua do colar. Aqui também da palmilha. Um colar que é muito parecido com o colar do Precision 5. Uma quantidade de espuma generosa. Um tecido aqui que não é muito macio. Na língua aqui também a gente vai ter uma quantidade boa de espuma. Olha só como é que esse tênis tem uma língua grossa. Aqui na palmilha pessoal. Olha só a quantidade de espuma que é colocada aqui nessa palmilha. Nós temos o forro. Não tem nada escrito. Ela é um pouco colada apenas. Não é completamente colada no tênis. Uma 6 aqui dessa palmilha é uma 6 média. Ela não vai ser tão macia quanto deveria ser aqui. Essa palmilha do Precision 6. Falando um pouco da entressola. Entressola exatamente igual a entressola do Precision 5. Vou falar mais a respeito da entressola aqui para vocês. No vídeo review. Vou dar aqui para vocês medida com durômetro. Então fiquem ligados no canal. Flexibilidade pessoal. Flexão de tênis de basquete. Quase nula mesmo. Isso é normal para tênis de basquete. Então esse tênis não foi feito para ser flexionado. O solado aqui pessoal. É um solado bem robusto. Bem espesso. Como eu já havia dito. Um grafismo que ficou legal. O mesmo grafismo do Precision 5. Até o vão aqui que fica no meio é o mesmo. Ele é um solado que vai ser bem gripante. Tenho certeza disso. Isso para basquete. Para quem vai jogar basquete é essencial. Você vê aqui no detalhe. Aqui no detalhe. Suuxo. Eles colocam aqui no tênis. Você vê que eles colocam aqui esse desenho arredondado. Bem aqui na parte onde vai o joanete do pé. São desenhos triangulares que eles colocam aqui no solado desse tênis. Muito interessante. Faz com que o tênis tenha aí uma aderência. Que vai ser muito interessante. E isso é essencial para jogadores de basquete. Que fazem movimentos laterais também. Não é só movimentos frontais. Olha só no detalhe aqui. A biqueira desse tênis. Sem nada escrito. Sem o suuxo. Gostei desse tênis. Achei que ele tem um visual muito legal. Falando de preço pessoal. Eu paguei 360 reais aqui nesse tênis. Claro que não é um preço muito atrativo. Visto que eu comprei também no lançamento. Comprei esse tênis um pouquinho depois do lançamento dele. Então se você comprar tênis logo após o lançamento. Você vai pagar um preço mais caro. Estou vendo ali na internet que ele já está com preço mais interessante. Um preço de 324 reais. Ele já baixou bem o preço. E eu vejo que é um preço bom. 324 reais. É um preço legal. Que pode ser pago nesse tênis. E aí pessoal. O que acharam do unboxing? Estou com ele aqui agora. Nike Precision 6. Para reforçar o convite. Porque eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional. Na descrição desse vídeo. E nos comentários. Então se você já está afim de comprar esse tênis. Compre no melhor preço. Você já comprou? Já tem? Já está usando esse tênis aí? Então deixe aí suas impressões nos comentários. Bom pessoal. Eu vou ficando por aqui. Estou indo nessa. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu. E até mais. Tchau. 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 Tchau.